olha aí meus amigos aqui quem fala é o caju e aqui quem fala é o castanha dupla caju e castanha está aqui pra falar desse grande cantor grande artista eduardo lene é eduardo lene é rapaz o cabra é bom viu o cara tem um talento maravilhoso excepcional falar para os contratantes né que vocês podem contratar a gente que esse rapaz aí é um show é um show a parte é um grande show aí na cidade de vocês é verdade e aonde ele vai arrebenta com certeza o cabra é bom viu então cheio é toa